Eu persisto. Eu corro atrás. Eu luto. Eu não desisto. Se o orgulho está no esporte, o esporte está na Vira Olímpica. A Vira Olímpica é de todos e para todos. Agora, completamente transformada, cerca de 8 mil pessoas podem desfrutar das 30 modalidades oferecidas e do parque aquático mais completo da América do Sul. Inauguração, dia 28 de março, às 10 horas. Venha conhecer. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. Governo da Paraíba.